O primeiro álbum de Susan Boyle teve a melhor primeira semana de vendas para um CD de estreia na Grã-Bretanha. O disco I Dreamed a Dream também foi o CD de uma mulher britânica que teve a vendagem mais rápida. Com mais de 400 mil cópias vendidas, ela atingiu o terceiro recorde ao se tornar a cantora mais velha ao chegar ao topo das paradas com 49 anos. Na quinta-feira passada, a dona de casa escocesa que virou celebridade no YouTube, realizou um sonho, cantar para o Papa Bento XVI.